Olá gente, hoje eu vou mostrar esse pé de manga e espada, olha aí, começando a produzir, a carregar a manguinha nova Olha aqui, florada ainda, só uma abelha de mangagá ou mugangá Essa é a manga e espada O barulho aí, o vidro está forte Olha aí, as manguinhas novas Esse pé de manga tem uma história curiosa Há uns anos atrás, tinha um vizinho aí, tinha um pé de manga Aí caiu muitos garoços de manga no chão No tempo do inverno foi... As mangas maduras caem no chão, né? Aí no tempo do inverno eu fui buscar, nasceu uns pés e trouxe 10 pés de manga Plantei sete em casa e trouxe três aqui para minha avó Ela dos três plantou, só escapou esse, e dos sete que eu tinha, morreu tudinho Só escapou esse E aqui junto tem um pé de pinha Olha aí, essa é a manga e espada melhor manga Manga boa Olha aí Só tem um probleminha Está caindo muita manga no chão Como é que está? Manguinha verde Eu não sei o que acontece isso Que caem essas mangas Olha que coisa bonita Sonho lá Para fazer uma plantação Vou plantar um... Plantar muito pé de manga Que é bonito e gostoso e saboroso Olha, pé de mamão Pega no sono A imagem fica boa não Isso aqui lembra muito a minha infância Pé de manga e espada Agora eu vou mostrar os detalhes Olha aí os detalhes, coisa bonita Pé de manga Pé de manga e espada Até hoje ninguém sabe qual o nome desse pé de flor aqui Dessa árvore Olha aí o caju todo florado, olha Caju roxo Tá vendo? Chupei muito caju aqui Castanha Valeu a pena Vai evitar muito forte aqui Olha aqui ó Olha aqui ó Bota no limpar Esses pés de caju aqui ó Carregava tanto Chegava no final de tarde aqui Eu vinha tirar os cajus Pegar a castanha Era demais Esse aqui é o caju roxo Ó Pessoal tá vendo? Tirar a rapa Pra fazer remédio ó Ainda tem um cajuzinho Se eu achar um cajuzinho Aqui eu mostro pra vocês Agora aqui Um cajuzinho novo Pra mostrar a castanha Achei Aqui ó Aqui ó Isso aqui é do caju roxo Olha que coisa bonita Muito gostoso Tem umas coisas boas Tem umas coisas boas também Tem umas coisas em destaque né E chega lá ó Dá o joinha assim Aqui ó Que é muito importante pra gente Dessa força lá Aqui ó O pezinho do caju amarelo Olha aí Isso lembra muito Minha infância Caju roxo Feio muito caju roxo Esse suco A sarva Castanha Era muita castanha Aí aqui Tinha mais O pezinho do caju produzia mais Era maior Porque ele Teve a praia da mosca branca Que Reduziu a safra E veio usando de estiagem Também Diminuiu muito a safra do caju Uma mosca branca Deu nessa Aqui Foi muito Como se ele Estragou muito o caju E um remédio simples Que era Uma garrafa de refrigerante Mas um litro de óleo Óleo de comida Que o pessoal faz Bota em comida Pegava numa bomba Pulverizava E acabava a mosca Depois com o tempo A gente fez descobrir Muito simples E a gente não sabia Valeu gente